Sabiá foi um canto do Sabiá. O canto do Sabiá. Foi o canto do Sabiá, não foi? Foi um divisor, assim, não foi? Foi, foi um divisor, porque no Sabiá tinha os lugares que a vida, que o Estado, que muitas camadas prepararam pra mim, e eu fui visitar ele de uma outra forma. É. Que eu me preparei pra fazer a diferença. Então... Da novela, desculpa, da novela... Exatamente, da força do querer. A glória perde. E ali, quando eu cheguei pra fazer o Sabiá, eu já tinha feito até bandido demais. Eu lembro que era pra ser minha realidade, na cabeça de muita gente. E quando eu saí de casa, Jonathan, sonhador, buscar meu espaço como ser humano, foi tudo que eu lutei pra não ser. E quando eu conquisto o Brasil sendo aquela pessoa que eu tinha medo, eu falo, o que que eu fiz pra esse cara ser amado, eu só levei amor, mano. Sabe? Eu levei amor não só por mim, mas pelo lugar que eu venho, pelas famílias que estão lá, pelos rapazes e meninas também que estão naquele ambiente, que eu tenho certeza que muitos daqueles, se tivesse a oportunidade que eu tive, não estariam naquele lugar. Seriam só personagens. E foi um personagem desse que conseguiu realizar meu sonho de dar a casa da minha mãe, de mudar a história da minha vida. Então, eu tenho o maior carinho por ele, eu tenho o maior carinho por todo mundo que me ajudou a chegar até ele. E as pessoas que eu conheci depois dele também. Mas o que eu aprendi mais com ele foi olhar pras coisas com amor. Porque com amor tudo tem um outro significado. E eu fico pensando no que que minha mãe achou quando ela via aquilo. O que que minha mãe imaginava, né? E ela me dizia que, poxa, filho, você transparece amor. Eu não consigo te ver mal. E aí eu descobri que eu não sou tão mal assim. Acho que... Caraca. Fábio Júnior é uma loucura na minha vida. Porque minha madrinha, que me ajudou, que ajudou minha mãe me criar, ela é muito apaixonada pelo Fábio Júnior. E aí eu vim fazer Tal Pai, Tal Filho com Mário Márcio Bandarra. Fui fazer... Diretor da Globo. Diretor da Globo. E que ele era diretor do Tal Pai, Tal Filho, uma série onde contava a história do Fiuk com o Fábio Júnior, a história musical. E eu tava no elenco. Tá. O bendito dia, eu trocando uma ideia com o Mário Márcio, o Mário Márcio falou, vamos ali comigo. Vou ali num quiosque ali encontrar um amigo meu. Quando eu cheguei lá, tava o Fábio Júnior. Caraca, Júnior. E eu sentei e comecei a beber um drink com aqueles caras ali, o Mário Márcio e o Fábio Júnior. E aí o que que aconteceu? Eu peguei meu telefone e falei, irmão, minha madrinha é muito tua fã. Ele liga pra ela aí, pô. Dindinha, tem uma pessoa querendo falar contigo, peraí. Tô acreditando, né? Cara, quando eu botei o Fábio Júnior pra falar com ela, desmaiou, minha mãe pegou o telefone e falou pra eu nunca mais fazer aquilo. E aí o Fábio Júnior ficou sem graça porque ele foi tentado. Eu falei, então grava uma mensagem que depois eu levo. Mas foi isso que aconteceu. Então, toda vez que eu escuto o Fábio Júnior e ele sabe muito bem, eu lembro dessa história. E eu cresci com a minha madrinha chutando o Fábio Júnior ali. Isso é insensão.